Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, ali, aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, seja bem-vindo também, deixe seu like aí de confiança e vamos aqui pra mais um vídeo. E hoje, né, fim de semana chegando, amanhã já é sexta-feira, né, já pode dizer que tá chegando o fim de semana. E hoje é dia de zoar a NASA fuleira, né, pessoal? Olha só, eu tava aqui analisando esse vídeo e peguei um furo aqui, vou soltar aqui pra vocês, vamos ver se vocês descobrem. Olha só, daí tá ali, né, o atornauta, né, descendo, entrando pelo cano, igual o joguinho do Mario, né? Pegaram o furo, meus amigos? Pegaram o furo? Não? Ah, eu vou ter que contar, então. Seguinte, meus amigos, olha o que que aparece aqui, ó, nessa comporta de lona aí, né? Essa comporta de lona, olha isso aqui, beleza? Onde é que tá? Aqui, ó. Aqui. O que que é isso aqui, meus amigos, né? Isso aqui, galera, é... assim, ó, é NASA Pictures, né? Na verdade, a NASA não passa aí de um grande estúdio de gravação, né? Eles são atores, fazem filmes aí, né, e dizem que é ciência, né? O cara tá aí dentro de uma piscina aqui, dentro de uma piscina, né? Já mostro pra vocês. Mas peraí, meus amigos, vamos pensar aqui, né? O que que é essa mancha aqui? O que que é essa mancha aqui? Engraçado que lá não tem, né? Claro, né? Porque tem umas gambiarras lá, né? Então eles criaram essa mancha aqui na lona, né? Pintaram ali com marrom pra dizer que, nossa, nós estamos num lugar com uma radiação tremenda, né? O sol queimou aqui a lona, né? A radiação do espaço queimou a lona e bababá, né? E blá blá blá. E daí tudo isso pra impressionar a população, né? Os desavisados, né? Mas vocês pegaram o furo? Pegaram o furo? Não? Tá no lugar errado, né? Isso aqui tá no lugar errado, né? Não tá no lugar errado? Tá no lugar errado, né? Porque era pra tá do outro lado, né? Era pra tá do outro lado, né? Tá queimado lá de dentro? Tá queimado lá de dentro? Era pra tá desse lado queimado, né? Não é verdade? Não é verdade, pessoal? Era pra tá desse lado queimado aqui. Ué, tá queimado lá de dentro? Tá queimado lá de dentro? Não entendi isso aí, não. Não é, pessoal? Então, é nesses detalhes, né? É nesses detalhes que a gente vai pegando esses furos aí e desmascarando cada vez mais essa fuleiragem aí. Essa nasa fuleira, né? Essa nasa fuleira aí, né? Então, meus queridos, né? Os caras, eles deixam os furos, né? Deixam os furos, né? Só Deus é perfeito, né? Então, olha aí, ó. Tá queimado lá de errado isso aí, hein? Não é verdade, pessoal, né? E outra coisa, né? Cara, pra que ter escotilha? Pra que ter escotilha no SS? Nossa, o Alê tá louco. Não, 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 não. Vamos pensar juntos aqui, né? Vamos pensar juntos, né? Aqui tá a bolinha imaginária giratória, né? A bolinha imaginária aí que só existe em dois lugares, né? Aqui na internet ou aqueles globinhos na papelaria, né? Tu vai lá e compra aqueles globinhos, né? Só aí que existe, nesses dois lugares, né? Mas vamos lá, né? Eles dizem que, apesar de, no suposto espaço, ser um vácuo tremendo de forte, os gases da atmosfera não são puxados pelo poderoso vácuo do espaço. Não são puxados, né? Não, tem uma bola giratória com gás, né? Os gases, né? O oxigênio, outros gases, com água, né? Dos oceanos e um tremendo, poderosíssimo vácuo aqui. Mas esse vácuo não puxa esses gases. Não puxa, né? Mas então, se esse vácuo do espaço não puxa os gases da Terra, ué, pra que ter comportas aqui, escotilha? Deixa aberto, cara. Deixa aberto, não vai sair oxigênio aí. Vocês não vão morrer sem ar aí dentro. Não é verdade, pessoal? Se o vácuo do espaço não puxa os gases da Terra, não vai puxar aqui também. Não é? Então, né? Meus amigos, né? Pra vocês terem uma ideia, até nesse modelo aí, ficcional, era necessário, teria que ser necessário um domo ao redor do globinho aí, né? Porque dois sistemas de pressões diferentes não trabalham lado a lado, né? Você tem a pressão negativa do vácuo e pressão positiva. Sem uma barreira? Sem uma barreira? Cientificamente, impossível. Impossível, tá? A pressão negativa vai exercer força na pressão positiva, né? Ocupando aí com as substâncias que tá aí na situação, né? Aqui os gases e a água dos oceanos, né? Então, com certeza aí, se isso aqui fosse real, se isso aqui fosse real, meus amigos, não existiria nem oxigênio e nem água. Impossível existir vida num modelo de terra bola giratória e sem algo pra proteger aí da pressão negativa do espaço aí, do poderoso vácuo do espaço, né? Então, se não puxa aqui, meu amigo, não se preocupe em fechar a escotilha. Pode deixar aberto, porque não vai sair os gases aí de dentro e o oxigênio pra vocês respirarem, não. Tá fechando por quê? Então, você pode ver que o estúdio NASA aí pintou, né? Pintou ali a simulação de corrosão pelo calor do espaço, do sol. Pintou do lugar errado, né? Pelo lado de dentro. Na verdade, esse queimão aqui teria que estar aqui, ó. Do lado de fora. Não é verdade? Né? Outra coisa também, né? Nossa, o NASA Nático deve estar chorando, já puxando os cabelos, né? Mas vamos lá. Outra coisa também, tá? Veja essa situação aqui, tá? Essa situação, né? Notou algo de errado aí? Notou algo de errado aqui, meus amigos, né? O cara tá dentro de uma piscina, você pode ver, tem outras imagens aí também, né? O cara tá dentro de uma piscina com traje espacial. É o mesmo traje, o mesmo. Você pode ver, né? Até bandeirinha eles colocam. Por que será, né? Será que é porque a ISS, na verdade, está no fundo dessa piscina? E todas as gravações são feitas no fundo dessa piscina? Depois passam ali por várias edições de imagem, né? Vários chroma key, várias layers ali, né? E no final, eles transmitem como se estivessem no espaço, né? Será? Terraplanista já sabe que assim que acontecem as gravações, né? Assim que acontece a famosa caminhada espacial, na verdade, os caras estão nadando dentro da piscina, né? Mas a pergunta que fica, por que que o cara tá dentro da piscina com traje espacial? Por quê? É o traje espacial. Por quê? É treinamento. Pera aí. Ué, treinamento? Usa outro traje? Um traje mais simples? Né? Olha quanto que custa essa bagaça aí, né? Traje espacial da NASA, cerca de 500 milhões, não é 500 mil, não. É 500 milhões de dólares. 500 milhões, né? Um bilhão é mil milhões, né? Cara, um traje desse aqui, um traje desse aí, ó, passa de 2 bilhões de reais. Pra tá dentro da água, dentro da água, estragando dentro da água, ou de repente é aqui, que na verdade esses trajes são fabricados pra estar dentro da água mesmo, né? E não um suposto espaço e blá blá blá, né? Pera aí, cara, pera aí. Tem algo de errado que não tá certo nessa situação aí, né? 500 milhões de dólares pra ser jogado dentro da água? Será que não iria estragar? Eu acho que eles não iam colocar um traje caríssimo desse dentro da água, né? Eles teriam trajes apropriados para treinamento e não o próprio traje espacial, né? E não o próprio traje espacial, né? Você pode ver que, inclusive, tem uns embleminhas. Por que tem uns embleminhas aí? É, por quê? Porque vai ser feita a filmagem ali. A filmagem vai ser feita ali, né? Depois pra aparecer aí pra vocês aí, ó. Como se estivessem no espaço, né? Então, meus queridos, né? A NASA é uma fuleiragem mesmo. É trambicagem mesmo. É falcatrua, né? É pra enganar aí a população, né? Então, meus amigos, que furo, hein? Os caras pintaram o suposto atrito, né? O suposto queimadura ali da lona aqui, né? Da comporta aí, no lugar errado, hein? Era pra estar do lado de fora. Não do lado de dentro. Ué, como é que queimou do lado de dentro? Era pra estar aqui, ó. Do lado de fora. Né, meus amigos? É, né? Dizem que pra você ser um astronauta, você tem que ser um excelente nadador. Né, meus queridos? É só mentira essa ciência aí. A gente não julga toda ciência, né? Tem ciência que é indispensável, né? É ciência boa, né? Ciência que melhora a agricultura. Ciência que salva um idoso, que cura uma criança. A gente não é, nós, terraplanistas, não somos contra a ciência que traz benefícios pra humanidade. Nós somos contra, exclusivamente contra a astronomia, cara. Porque isso aí é tudo mentira, né? Me diz um benefício que a astronomia traz pra humanidade. Que um astrônomo picareta traz pra humanidade. Nada, velho. O negócio deles é, ó. Dinheiro. Só isso aqui. É uma fábrica de ilusão. Tá aí, ó. Complicado, né? Então, meus queridos, a gente vai ficando por aqui. Mais uma vez a NASA desmascarada. Aqui a gente, né? Sem carinho mesmo com esses picareta. Sem medo, né? E a gente vai continuar batendo com força aí nesses mentirosos. Certo? Então, compartilha esse vídeo aí nos seus grupos aí de terra plana aí. Pelo WhatsApp, lá no Facebook. Né? Traga alguém pra ver essa loucura aí. Né? A NASA sendo desmascarada, né? Que loucura, hein? Em pleno século XXI, 2022. O pessoal ainda acreditar na NASA. É complicado, hein? E acreditar no globo, tudo bem, né? Não, né? Desde pequeno, né? Sendo ensinado o globinho, né? A lavagem cerebral foi forte, mas... Acreditar na NASA, daí já... Daí já é muita ingeniedade, hein? Tudo bem. Mas vamos lá, né? Então, meus queridos, deixe seu like de apoio. Estamos juntos. E amanhã tem live, hein? 10 horas da noite, live aqui no canal. Certo? Fiquem todos com Deus. Estamos juntos. E até o próximo vídeo. Valeu!